Em Manique do Intendente, no Conselho da Azambuja, a fachada da Igreja e do Palácio inacabado de Pina Manique precisam de obras urgentes de restauro. Há meses caiu uma pedra do campanário e a autarquia alerta para o perigo de derrocada. Mas o antigo IPAR, agora IGESPAR, diz que ainda não houve verbas para avançar com a recuperação daquele património classificado. Um património em risco. É este o estado da fachada da Igreja de Manique do Intendente, no Conselho da Azambuja. Há cerca de seis meses caiu uma pedra do campanário, o que levou a proteção civil da autarquia a colocar faixas para impedir o acesso ao espaço. Apesar do perigo de derrocada, continua a ser celebrada a missa aqui todas as semanas. Nunca houve qualquer espécie de intervenção. Está em estado de ruína iminente. Mesmo em termos da segurança de pessoas, já tem havido derrocadas, inclusivemente derrocadas daquele campanário que se vê nas imagens. E, portanto, representa um perigo efetivo, quer dizer, um perigo em termos de perca de património histórico. Isto é, de facto, um património histórico construído, quer em termos da segurança das pessoas. Património histórico ameaçado pelo avançado estado de degradação. A igreja foi erigida em finais do século XVIII, no interior do Palácio Inacabado de Pina Manique. Até há pouco tempo, esteve sob a alçada da antiga Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que nunca levou a cabo nenhuma intervenção. Apenas aconselhou o encerramento do templo. Escreveram uma carta à Câmara para a interdição da realização de culto nesta igreja. E nós respondemos à Direção-Geral que não tínhamos que intervenir nisso. E, portanto, em Direção-Geral, como detentora deste património, que escrevesse ao Patriarcado e que combinasse com o Patriarcado esse tipo de intervenções. Vieram cá técnicos do Ministério da Agricultura, confirmaram, de facto, o estado de perigo eminente, mas até agora intervenção nenhuma. E se no exterior o mau estado é evidente, no interior da igreja é notório o trabalho de conservação, embora haja sinais de que o edifício está a precisar de ser consolidado. À conversa com o Parco, a RTP apurou que o Patriarcado nunca recebeu qualquer indicação para deixar de envermissa. Quanto aos moradores de Manico do Intendente, querem ver a igreja aberta, mas entendem que as obras de conservação já deviam ter sido feitas. Já estou com esta idade quase com 80 anos. Era rapazito, sempre conheci o palácio aqui neste estado. Mas isso arranjado é que era o ideal. Isto está assim desde que o Pina Manico morreu? Nunca mais isto ficou abandonado? Contactado pela RTP, o antigo IPAR, agora IGESPAR, confirmou que esteve aqui em maio passado para fazer uma avaliação ao real estado da fachada da igreja e do palácio inacabado de Pina Manico. Adiantou que qualquer intervenção terá de ter o seu parecer positivo, uma vez que se trata de um edifício classificado. E essa intervenção rondaria os 50 mil euros, uma verba que não tem cabimento no orçamento deste ano. O IGESPAR avança que estão a ser feitos os esforços para que as obras de recuperação possam ter lugar. Já em 2008, numa eventual colaboração com a Câmara Municipal da Azambuja. Colaboração que a autarquia vê com bons olhos. A Câmara estaria disposta, eu falei com a Senhora Ministra da Cultura, e a Câmara estaria disposta a estabelecer um protocolo, e a própria Câmara se encarregaria, sob a orientação técnica de pessoas especializadas na recuperação de movimentos, a própria Câmara se encarregaria de fazer as obras necessárias. Até agora é uma parede, não há resposta. Sem respostas concretas, fica por saber quando é que a fachada da igreja e do palácio de Pina Manico recuperam a dignidade de outros tempos. A Câmara Municipal da Azambuja